Bom dia, boa tarde, boa noite, gente, eu irei falar um drama com o meu príncipe coreano número 2, né, porque o número 3 é o meu burgasal, né, e o meu número 1 é o meu deusa grego, Raibi, que é o Gersong, que é conexão, gente, que dorama é esse, gente? Gente, esse dorama é um dorama de 14 capítulos, ele é um dorama de suspensão, é o estilo de dorama que eu gosto de suspensão. Ela gosta de romã? Gosto, mas eu, apesar de eu ser de peixes, eu não sou nada sonhadora, gente, foi, já fui, mas eu com 44 anos, Ai, ai, a vida já é minha, é moço, é tanta coisa, que hoje, Eu, 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 eu uso meus olhos, é não, é só nada românticos, eu gosto, gosto, uma semana, ou depois, se eu ficar uns dois meses sem, tá ótimo pra mim. Então, vamos lá, né, a conexão, ele é um policial, que ele prende os bandidos, tudo da Coreia do Sul, esses bandidos mexem com tráfico de drogas, e nisso, e nesses tráficos de drogas, gente, ele mexe com o povo da pesada, ele luta mesmo, e o povo é ruim, ou é o, é o, é o, é o, é o, é o, o, o dito cujo, ele cortou a perna do parceiro dele, nisso ele queria vingar, e o nosso prota, ele é olho e dente, por dente, ele é o tipo era de luzes, bem primitiva. Espíritas falam que antigamente as pessoas, elas não, elas não, elas não, elas não, tinham, tinham que ser eutropecadas assim, e o Amunda foi evoluindo, evoluindo, e ele é esse estilo, tá? Ele é olho, por olho, e dente, por dente, e tiro na perna do homem, e ele falou, agora, nunca mais anda a mesma coisa. E o amigo dele, ainda não anda, ainda irá começar a fazer fisioterapia, e aí ele se vinga, ele muda o de faixa, ele vira capitão, e tudo, e aí entra um amigo, o de escola, que ele quer o perdão dele, e aí ele vai e fala para esse amigo, que ele não irá perdoar. Porém, porém, gente, aparece uma droga, uma droga nova, que as pessoas, elas, apreciam, é muito mais fácil. E aí ele o toma dessa droga e fica muito louco, mas aí ele vê que essa nova droga que deram para ele e parece, ao meu ver, eu não acho isso assim. Eu só vi dois capítulos, é mais um modo que eu sou, eu aceito, tá? Eu acho que os ex-colegas dele, o colégio que eles estão fazendo esse negócio ruim. E aí, ele fica muito louco, ele vai em busca da verdade, de pessoas que fizeram essa droga, que é o descobrir tudo. Porém, o amigo dele, o de escola, aparece morto no capítulo 2. E aí, ele acha que as coisas estão interligadas. A hora que ele acha isso, gente, olha só, olha só. A hora que ele acha isso, ele vê o amigo morto, eles fizeram autópsia. E aí, o amigo deixa três testamentos que ele fez, o seguro, é para a empresa dele. E aí, em um desses seguros, há o nome do nosso prota. Aí que irá dar confusão. Aí que os amigos irão falar agora que a culpa é do nosso prota. E é o nosso prota, que quer fazer autópsia no corpo do amigo. Os outros não. Gente, esse é dorado, mas é bafão. Nós iremos discutir muito em desse dorado. Espero que vocês adoraram, minha resenha. Hoje, amanhã, tem mais. Tá bom? Amanhã tem o capítulo. Há três e quatro, que já, já, eu irei assistir esse dorado. Porque amei. Gente, beijos. Tchau, tchau. Au revoir. E aí E aí Obrigado.